Hoje, por volta das dez e meia da manhã de hoje, atendemos um acidente salido de Minas, quilômetro cinco, um caminhão carregado de carne, um caminhão baú carregado de carne, o motorista do caminhão nos informou que estava chovendo muito na hora, ao entrar na curva ele perdeu o controle do caminhão, adentrou na via contramão e bateu de frente com o veículo Zafira. O condutor do Zafira ficou preso as ferragens, ele sofreu fratura nos dois braços e contusão no abdômen. Ele ficou preso as ferragens, fomos retirar das portas do veículo, para retirar do veículo, após passou para a equipe do SAMU que esteve no local.